E aí galera, beleza? Tudo jóia? Beleza né? Então hoje eu vou passar algumas partes daquela música Geração que Dança, do David Killam, tá? A pedidos de várias pessoas que já vem pedindo faz tempo, então o pessoal escolheu três partes básicas que eles acham mais difícil, que eles às vezes não conseguiram tirar, ou que eles não conseguiram interpretar direito, e a gente vai tá passando, tá? Então, já vai tá a primeira parte, eu separei em três, tá? Essa é a primeira parte. Vamos lá. Jesus Lembrando que ela está em sol, mas porém ela começa nesse arranjo aí com ré, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer lento aqui e depois eu falo as notas, tá? Vamos às notas. Então ele vai fazer um aqui um ré, dó, ré, ré, dó, ré, ré, dó, ré, fá, si, dó De novo. Ré, dó, ré, ré, dó, ré, ré, dó Ré Vai sair aqui e ele vai pro sol, né? Fá sustenido Ré, Dó, Lá, Ré, Dó, Lá, Fá, Fí Ré, Dó, Lá, Ré, Dó, Lá, Fá, Fí Recapitulando Beleza? Segunda parte agora Então essa parte vai estar em Ré, né? Mi Agora vem pro riffzinho Então aqui ele tá no Fá, Fá, Sol, Lá sustenido Entendeu? Fá, Sol, Lá sustenido Ele vai fazer um ligado aqui no Fá e no Sol aqui, ó E volta no Fá Depois ele vem aqui pro Lá sustenido, Si E depois pro Fá Depois ele faz o Fá sustenido e o Sol de novo Entendeu? Então Aqui é um ligado, tá? Entre o Lá sustenido e o Si Aqui é um ligado Fá Depois Fá, Sol Depois ele vai pro Ré E aquela parte que se repete toda vez, né? Lá, Si, Dó Dó, Si, Lá, Ré Beleza? Vamos pra terceira parte que é o final, tá? Então, o finalzinho é quase o mesmo riff do começo, né? Porém, vai mudar algumas coisinhas, tá? Então ele vai fazer... Dó Dó, Dó, Ré Dó, Ré Dó, Ré Dó, Ré Fá Depois você vai fazer o... Dó, Ré Dó, Ré Dó, Ré Dó, Ré Fá Dó Depois você tem que prestar atenção Dó, Ré Dó, Ré Dó, Ré Dó, Ré Dó, Ré Fá Dó, Ré Dó, Ré Sol Sustenido Dó E o Fá de novo Entendeu? Certo? E agora o final Beleza? Valeu galera Um abração, até mais, tchau, fui!